Pia Positivo e a Vibe Pia Vibe Pia Nossa Vibe, o som do tambor Quem sabe a gente canta aí Bola overdose de amor Saí pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui Que papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir som E junto com os meus irmãos Já tô lavando Ai, nove pagode Nessa viagem É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem Eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Não vai ter perigo Eu tô Na minha, na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou, eu vou É nessa viagem que eu fico à vontade 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr Vai se pôr Quer saber onde mora o amor O amor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra em a nossa oração Eu sou do tambor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra em a nossa oração É o som do tambor É o som do tambor Saí pra coxir o som Com o papai do céu Saí pra coxir o som Oh papai do céu Saí pra curtir o som Oh papai do céu Saí pra curtir o som Esse é o som do calor Vai se rolar aí Olha! Ainda dos pagodeiros esse Obrigado! Galera da boa, da paz